Bom dia, meus amores! Hoje, finalmente, eu venho aqui falar sobre ela com vocês. É a minha panela elétrica multifuncional da Cadence. Ela é Premium Ceramic Pro e é maravilhosa. O espaço interno dessa panela surpreende. E a cor, gente, é lindíssima. Olha isso aqui. Como todos sabem, o revestimento cerâmico é bem mais saudável que o antiaderente comum. Porque é produzido com recursos naturais e não agride o meio ambiente. Ele é super deslizante e dispensa o uso do óleo. A superfície cerâmica distribui melhor o calor, cozinhando por completo os alimentos. E é um maior espaço interno, gente, porque ela é maior e mais profunda que as outras panelas que a gente vê por aí. Aqui, gente, o que me encantou nela também foi o tamanho do fio. Que dá pra usar na tomada bem distante, né? Que geralmente o fio é pequenininho. Outra coisa. Ela possui a temperatura... Eu vou mostrar aqui pra vocês. O seletor de temperatura, ele sai, podendo levar a panela à mesa e fica chique, gente. Se quiser utilizá-la como richô, utilize na temperatura menor do termostato e leve à mesa com ela ligada na tomada. Ela possui cinco níveis de temperatura e é perfeita pra fazer qualquer tipo de preparo, tanto doce quanto salgado. Então, hoje eu vou preparar com vocês uma receitinha nela. Estou ansiosa. Confesso que já utilizei um dia pra preparar um frango que ficou dourado maravilhoso. Mas eu não tive tempo de filmar pra vocês o preparo, que eu tava correndo aqui. Mas hoje eu vou dedicar o meu dia pra ela e pra vocês.